Está quente, esquentado demais. Filho, esquentado demais aqui. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. No dia 20 de setembro de 2010, nasceu e um aninho conosco, trazendo muita alegria, muita luz e muito amor na nossa casa que você trouxe. E o papai só tem que agradecer. E o papai só tem que agradecer que você é uma menina muito especial e nós te amamos muito. Todos aqui que estão presentes, tenho certeza que te amam bastante. Então, um beijo e parabéns pelo seu primeiro aninho. E o papai só tem que agradecer que você é uma menina muito especial e não tem que agradecer que você é uma menina muito especial e não tem que agradecer. E o papai só tem que agradecer que você é uma menina muito especial e não tem que agradecer que você é uma menina muito especial e não tem que agradecer. As gatinhas. As gatinhas. A mãozinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.